Rapaz, aí fica, não, eu não vou votar no candidato que ele nunca andou em casa Pois eu mesmo pra me votar pro candidato não preciso andar na minha casa não Eu sei que aquele anda na casa é pra pedir isso aqui, ó Doide pro candidato andar Pô, eu tô doidinho pra falar com o candidato Não é pra dizer que vai votar nele não É só pra pedir isso aqui Aí fica com uma curva de drobo em véio Como é que o candidato quer voto se ele nem andou lá em casa? Que congresso é essa, rapaz? Conta essa história pra outro aí, pro Bob Guerreiro e você ir no colo não Tu tá doida por isso aqui E...